Quanta vez desistiu sem nem tentar Quantas vezes aprendeu mesmo depois de falhar O mundo vai bater forte, você tem que aguentar Não importa o quanto caia, você tem que levantar Vale impícito às vezes antes de falar Se informe pra ninguém te controlar Acredite nos seus sonhos e que você vai voar E quando tem a voadora, que seja pra derrubar O jogo deu, quem te julgou A ilusão, o jogo virou O verso é forte, preste atenção Casa caiu, me deslação Me diz quem é você Aponta o dedo na minha cara Diz quem é você Que tá aí cheio de mar Diz quem é você Que tá julgando quem eu sou Sei quem é você O cara é cheio de calor A vida é louca pra quem tem que lutar Mas quem é, é E nunca vai se abalar Com o que os outros falam Deixa o jogo rolar Bota a cara, vem de front Que o bicho vai pegar Segura o flash e fica esperto pra não vacilar Longe aos nades, sem massagem, fogo nos assista O sistema é farido, feito pra você rodar Se levanta, toma impulso pra você cafotar Eu te fudeu Quem te julgou A ilusão O jogo virou O verso é forte Preste atenção Casa caiu Me deslação Me diz quem é você Pra botar o dedo da minha cara Diz quem é você Que tá aí cheio de mar Diz quem é você Que tá julgando quem eu sou Sei quem é você O cara é cheio de calor Diz quem é você